Ah, meus amigos O futebol é um negócio maravilhoso Rapaziada, vamos falar de United 1 Aliás, Onana Barra Maguire 1 Que só esses dois jogaram bem O resto pode jogar na lata do lixo Um treinador junto, viu? Ah, passar pano O Peñag 0, Sevilha 1 Arsenal 2 Eu falei pro Aston, vocês vão sofrer lá Vocês vão comer o pão que o diabo amassou Porque não é fácil jogar no Pizuã Mas vão ganhar Outra coisa, ninguém reconhece aí Os caras vão ficar me zoando do carro do Onana 3 barra 1 nas apostas hoje 3 barra 1 Só errei o Benfica O Benfica em situação periglitante Na Champions, periglitante Vamos lá, rapaziada Aliás Não, eu vou falar disso Eu ia falar do Rice agora Mas eu vou falar disso na análise do Arsenal Concedores do Arsenal Vai avançando o vídeo aí Que eu vou falar muito de United O vídeo vai ficar longo Então eu vou pegar a pipoquinha Concedores do United Se deem as mãos E dai glória a vários filhos Todo mundo rezar pelo livro do Cruyff O livro do Cruyff salva hoje, rapaziada Meus amigos Nada é mais democrático Que o futebol O futebol Ele te dá sempre a nova chance Depende de você Como eu posso falar É... Agora me fugiu a palavra De você Aproveitar essa chance O Onana Provavelmente custou aí uns 3 pontos Falhou contra o Bayern Falhou contra o Galatasaray Custou talvez mais de 3 pontos Para o United nessas Champions Hoje ele salvou 3 pontos É o futebol, my friends Novamente mesmo O pessoal vai me zoar Do Onana Continuo com a opinião Que o dinheiro foi... Novamente O pessoal fica falando que não Eu fiz até um vídeo sobre isso O Onana é um baita goleiro Tanto que tava na má fase Eu fiz vídeo defendendo ele Ele é um baita goleiro Eu particularmente Só investiria no zagueiro primeiro E manteria o De Gea Ah, o De Gea não pegaria o pênalti Provavelmente Mas talvez com o De Gea Tivesse um time um pouco mais equilibrado Né? Então, cara É... É um negócio complicado Mas, cara Hoje ele salvou Hoje o De Gea salvou Aí, meus amigos Vou falar um negócio pra vocês De bom pro United nesse jogo De bom pro United nesse jogo Foi só a vitória E o Onana mesmo E o Maguire O Maguire Vizendo salvando o United O negócio tá foda, velho O negócio tá pegado Rapaziada Eu vou... Nossa, velho Eu sei... Mano, é tanta coisa pra falar Que eu não sei nem por onde começar Vamos lá Hoje o United jogou mal Por causa do Eric Ten Hag Contra o Sheffield Eu acho que os caras exageraram muito Nas críticas Hoje Pode criticar Por quê, cara? Não sei se vocês perceberam Mas o Bruno Fernandes Era mais volante do que 10 E ele jogou mal O Rashford Aliás Coletivamente O United foi muito mal Mas eu só tenho que pontuar Alguém individualmente Foi o Rashford, meu amigo Nossa senhora, mano Ó O United Jogou mal Péssimo Horroroso Mas se teve uma coisa Pior que a atuação do United Se chama Tomada de decisão do United Velho O United Perdeu assim Uns 2, 3 gols Porque os caras Não conseguiam dominar a bola Antes de finalizar Adiantava demais Garnasho Rashford Meu amigo Tomada de decisão hoje Ofensiva Foi triste, velho Mano, de verdade Eu tive pena do Royal De hoje Sabe por quê? Sabe por quê, cara? Ó, você Eu fiquei pensando O Haaland Ó Uma coisa leva a outra O Haaland Tem o Bernardo Silva Tem o Julian Alvarez Tem o Matheus Nunes Tem o Foden Jogando perto dele O Haaland Sabe o quê que o Haaland tem? O McTomin O McTomin Meu amigo Como é que eu vou jogar Um moleque desse, velho? O McTomin Hoje era mais 10 Do que o Bruno Fernandes, cara Mas de sacanagem Tem rag Pode perceber Que quando o Eric Se entrou Eu não tiraria o Amarabate Desculpa, por sinal Tava ok no jogo Quando o Eric Se entrou O Eric Se entrou de 10 Você via Quando o United Fazia a recomposição Do 4-2-3-1 O volante Era o Bruno Fernandes Do lado do Do McTomin Cara, você tá matando O futebol do Bruno Fernandes Aí tinha lá meme Bruno Fernandes Todo feoso Em jogo decisivo Mas, cara O individual Foi o Rashford Mal Porque a bola chegou nele Mas, coletivamente Pra o Bruno Fernandes Dar errado Eu boto muito Na conta do Tenrag Cara Esse negócio Foi uma das coisas Que eu mais critiquei Aí vocês vão ter que dar O braço a torcer Que eu mais critiquei Em relação ao Maison Malt Vai trazer esse cara Pra quê? No encaixe O Maison Malt Tava no banco Nem entrou 50 de libras E não entrou Aí o Aí, aí Chegavam uns caras Aqui e falavam Mas, BC Bota o Maison Malt De 10 De Bruno Fernandes De segundo volante Meu amigo Você vai matar O dos melhores criadores Da Premier League Que tá matando Eu entendo Que o meio campo Fica com pouca pegada Realmente McTomin e Erikson No funil ali Meu amigo Vai dar problema E deu problema Mas, cara Não pode ser a custa Do Bruno Fernandes Cara Não tem um primeiro volante Aí, cara Sei lá Bota o Lindelof De primeiro volante Mas não bota O Bruno Fernandes Recuado, cara Você vai perder O jogador, cara Aí, o que aconteceu Muito no primeiro tempo O Copenhague Começou muito aceso A verdade Esse é o time do Copenhague Começou muito aceso Muito, muito, muito aceso Aí, o Mas, tipo assim Teve aquele momentinho No começo do jogo Né Aquele momento No começo do jogo Ali, tu falou No primeiro tempo Aí Não criou muita coisa O United Quando fazia a recomposição Até defendia Ok O Copenhague Não criava muita coisa Quando o United Pegava na bola Algo que acontecia Aí faz muita falta O Lissandro O Shaw O Zé do Mangá Até perguntou Por que esse time Tá tão espaçado E eu tinha que ter comentado Até anotei aqui, ó O time tá muito espaçado Por quê? Porque o Shaw Fechava por dentro Ajudava o Casemiro Quem lembra? Ajudava o Casemiro O Lissandro Avançava um pouco mais Tanto que o Dalot Jogava preso E conforme a temporada Foi andando Quem virou titular O Ambi Saka Pra dar o equilíbrio Aí ficava o Amarabate Sozinho Aí o McTominion E o Bruno Fernandes Enfiava Como é que você faz Transição Como é que você vai Transicionar essa bola E o Copenhague O Copenhague De vez em quando Marcava alto Mas preferia Marcar o bloco médio Recuava Aí o United Não criava nada E o Copenhague Também Por muito No primeiro tempo Ficou esse aqui, ó O United Tinha a posse de bola Mas não conseguia furar Os lances de perigo Era o quê? Transição rápida Aquela bola lá do Antony Que toca pro Royland e tal Só Só Porque não funcionava Não funcionava O McTominion Não faz nada Em campo Literalmente O McTominion Não faz nada Em campo Nada Ele não marca Ele não ajuda Na transição Aí ele cortou Uma bola no final No primeiro tempo E só E hoje Hoje aí os caras Tem melhor seleção E ele joga de 10 Aí Ele jogou Aí o mapa de calor dele Avançando aqui, ó Matou Esse jeito de jogar Vai matar o Bruno Fernandes Cara Tanto que vai pro segundo tempo Aí ele coloca o Erick No lugar da Marabate Eu não concordei muito Mas pelo menos Ofensivamente O Erickson Contribui A bola Quando o Erickson Entra A bola começa A andar um pouco mais Você já sente a diferença Criou aquela joga Que teve lá A defesa A Onana fez uma bela Na defesa ali Quem lembra? Puxa ali Ó, pra você ver Aquele chute que a Onana pegou No começo do segundo tempo Aonde o cara chutou Na meia lua Porque a marcação Fica fofa ali Aí Teve aquela bela jogada Que passou pelo pé de quem? Do Erickson O goleiro lá O Grabara Bom goleiro aliás Esse moleque aí Vou ficar de olho Esse goleiro do Copenhague Muito bom goleiro Entendeu? Esse Atchuri aqui Também me chamou a atenção Aí o O goleiro fez uma bela defesa O cara do O goleiro do 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 Copenhague Aí o jogo ficou Cara United com a bola Transicionando Aí teve o lance Do Rashford O lance do Garnasco Tomada de decisão Péssima E o jogo Tipo assim O Copenhague Já não assustava tanto Aí um cruzamento Do Erickson Do Erickson Uma guarenta de cabeça E faz um a zero Aí o segundo tempo O United Controlou ali E tal O Copenhague Tinha mais a bola Mas não conseguia criar tanto Aí no escanteio O McNutt Faz um pênalti E o Onana Salva Garantindo O resultado Parabéns Para o Onana Talvez seja o jogo Para ser o turn point O ponto de virada Para o Onana O ponto de virada Para o Onana Entendeu? Salvou Mas o United Não jogou bem A vitória é importante Valeu pelos três pontos E cara Se jogar desse jeito aí Contra o Manchester City Prepara a sacola Prepara a sacola Eu acho que contra o Manchester City O Casemiro deve voltar E tudo mais Mas o McTominion não dá mais não De verdade Eu lembro que eu falei Na janela Ele pode ser um jogador útil Não pode não Eu errei É um jogador inútil Mc inútil Entendeu? Mas cara Esse jeito do Ten Hag Armar o time Tá matando o Bruno Fernandes E o United é um time que Jogava muito bem Temporada passada Com o Bruno Fernandes Com o Erickson O Erickson de segundo volante O Erickson de 10 O Casemiro bem O Rashford bem Eu tô com pena Do Roiland Cara Pena Pena do Roiland Cara Tem um problema No meio campo enorme Cara A linha de 4 aqui Faz muita falta O Shaw O Lissandro Martins Faz O toque do Lissandro Martins Faz muita falta O United vai sobrevivendo Nessa temporada Sobrevivendo Entendeu? A palavra é essa Mas cara A previsão Não é boa Se o negócio Não melhorar Vai ficar pegado Para o United Cara O Ten Hag Não pode Esse negócio Do Bruno Fernandes Pode ver no segundo tempo Quando o time Fazia a recomposição Era o Bruno Fernandes Segundo volante Vai matar o Bruno Fernandes Matar Sevilha e Arsenal Sevilha e Arsenal Daquela transição Rapaziada Que esse cara joga Calor nos haters Ah Declamice Não sabe jogar avançado Hoje aí ó Progredindo com a bola Atacando E olha Sem o Zitchenko Para ajudar ele ainda Viu? É bom botar nos altos Aí dos altos Sem o Zitchenko Ajudando ele Entendeu? Sem o Zitchenko O cara carregando a bola Deu uma assistência Para o Jesus Jesus jogou muito bem Hoje O Declamice Ele joga tanto Ele joga tanto Que eu estou começando A achar que eu estava errado Como assim BC? Como é que sim Você defendeu tanto Declamice BC? Você defendeu Quando os pessoal Chamavam ele de jogador comum Que ele não era nada demais Você defendeu Eu defendi Garfanhoto Mas eu também falei Que eu não concordava Com o preço Entendia o preço Por causa do leilão Mas eu estou começando A achar que o preço Foi justo Cara Ele jogou demais Hoje O Declamice O cara físico No meio campo Desarmando Imoral 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 A dupla de zaga Cara Foi muito bem Hoje Gabriel Saliba Imoral Tomi Aço Muito bem O Ben White Cara Olha isso aqui Long balls 64 Cruzamentos 23 Olha o Sevilha Olha o Sevilha Só chutou Duas bolas No alvo Duas bolas No alvo Gente Olha Para mim O ponto Dois pontos Fracos Do Arsenal Hoje O Haia Ainda está muito inseguro Mas ele fez Ele teve Umas boas paradas Ali e tal No final do jogo Ele quase se enrolou Na saída de bola Teve alguns momentos Que a saída de bola Ele estava legal Ele deu uma salvada Eu lembro No segundo tempo Que ele deu um toquezinho Ali Que tirou a pressão Ele deu umas duas Quase umas duas vaciladas Mas para mim O ponto mais baixo Desse aço Não hoje Foi a partida Do Odegaard Cara Será que esse cara Está jogando machucado? Mal hoje O Odegaard Contra o Chelsea Ele foi Contra o Chelsea Foi a pior partida Que eu vi O Odegaard jogar E hoje ele foi mal 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 mesmo Entendeu? Cara No primeiro tempo Ó O Arteta Sabia o ponto forte Do Sevilla O que é o ponto forte Do Sevilla? Laterais Alas E bola na área O Pereba Marroquino Voador Marroquino Voador Pereba Marroquino Pereba Voador Marroquino Pereba Voador O Marroquino Pereba Voador Cabecear É a jogada do Sevilla É uma bolinha de fora da área É uma bola aérea Jogou bola nos pontas Prevendo isso Colocou o Tommy Asno Na lateral esquerda E foi bom O Asno Segurou muito Essas jogadas Aí como Estava muito bem Marcada as pontas Do Sevilla Para onde o jogo foi Para o meio campo Uma batalha Uma batalha no meio campo Jorginho Modegaard Rice Sumaré Sol Cara Rakitete Jogou muito 35 anos Na lata Jogando muito E uma pegada No meio campo Da porra O Rakitete Caraca Quero saber Onde está a fonte Da juventude Entendeu Aí no meio campo Uma batalha Muito foda Tanto que Olha que o negócio Só faz Primeiro tempo Aqui 3 seleção Do Sevilla O Sevilla Não conseguia Criar muita coisa Porque a jogada Dos caras Estava bem marcado Aí o Asno Teve uns lances De contra-ataque Teve aquela bola Do Jesus Para o Martinelli Que o Martinelli Perdeu o gol Que o goleiro Pegou Mas o Asno Também não conseguia Criar muita coisa Porque o jogo Pelo meio campo Muito pelo meio campo Entendeu Aí o O Asno Anulava muito bem O ponto forte Do Sevilla O jogo Vai para muito Uma batalha No meio campo E ninguém Criava muita coisa Cara Aí No final Do primeiro tempo Um contra-ataque Pelo passo Do Jesus O Martinelli Rasga a defesa Dribla o Nilan Faz 1x0 Dá uma tranquilidade Volta para o segundo tempo Cara O Asno Voltou muito bem Para o segundo tempo E começou A achar espaço O Jesus Começou a aparecer Muito para o jogo Começou a bagunçar E aos 8 minutos O Declan Rice Rasgando o meio campo Progredindo com a bola Como um todo campista É capaz de fazer Não apenas um primeiro volante Diga-se de passagem Tocou Jesus Cortou Acertou um belo chute 2x0 para o Asno Nesse momento O Asno Faz 2x0 E cara Só não fez 2x3x0 Porque perdeu chance O Asno Teve chance De fazer 3x0 O Asno Começou a achar Ali Pós 2x0 Começou a achar Mais espaço Aí meus amigos O jogo muda Um escanteio Cruza o Rakitic O Dej Cabeceia Pelo amor de Deus Você quer falar Que o Raia Está em segunda saída De bola Saia Mas aquela bola Não é defensável Ali poderia colocar Qualquer goleiro Aquela bola Não era pegável Entendeu? Então Cabeçada do Gudej 2x1 Aí meu amigo 2x1 Pirzoan Aquela atmosfera Aí o jogo muda Lembrou muito O Aston Villa E o West Ham O Aston Villa 2x0 Jogo controlado O Boen chuta A bola dizia Faz 2x1 Você vê cara Quem viu o jogo Sabe do que eu estou falando Estava 2x0 Controlado O Aston começando A achar espaço Chance para o terceiro O escanteio 2x1 O jogo muda amigo Jogo muda Aí meu amigo Aí vai Só que Não tinha muitas situações De perigo Porque a jogada Do Sevilla É o que é Lateral 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 Bola na área Tanto que o cara Colocou aqui Ele colocou Mariano Dias Mais um atacante E o Lamela Mais um ponta E mais um cara Para botar na área Tanto que ele colocou A terceira substituição Dele Foi um lateral Por outro lateral Porque é muito fácil Prever Ele sabe O que o jogo Desse é esse Cara É laterais E bola na área Para o Pereba Marroquino O voador Marroquino Marroquino O Pereba O voador Cabeciar É essa A jogada Aí o Saliba Fisicamente Muito bem Gabriel Muitos cortes Achei que o Saka Poderia ter aproveitado Melhor Alguns lances De contra-ataque O Odegaard Mal Tanto que A primeira substituição Do Arteta É quem O Odegaard Ele botou O Havertz Ele poderia tirar O Jorginho Colocar o Reis Primeiro volante Não Tirou o Odegaard Porque estava mal Aí no final do jogo Ele colocou Enquetear E o Trossar Né E no final Depois tirou o Martinelli Ali E o Arsenal Aí teve um lance Ali que realmente O Haia entrega Na paçoca Cara O Haia está sentindo Tem que dar um tempo Para ele Está sentindo a pressão Mas hoje Ele fez umas boas Interceptações Ali E o Arsenal Sofrendo Ganhou o jogo Queria mandar um recado Para a torcida Do Arsenal Rapaziada Da onde está vindo Tanto pesadelo Terceiro colocado Na Premier League É Dois pontos Dois pontos Atrás do Tottenham Mais uma vitória Na Champions League Copa da Liga Copa da Liga Ninguém conta Para o Aço Não conta Mas está classificado Amigo Ninguém ganha campeonato E perde campeonato Em outubro Agora Uma coisa Eu estava até comentando Com o Felipe Sabe Felipe Esse time do Arsenal Parece que ele não está Ainda muito acostumado A jogar Duas vezes por semana Você vê Contra o City Foi bem Contra o Chelsea Mal Hoje foi um bom jogo Cara Novamente Jogar Jogar no Pizuã Não é fácil Não é fácil Quem acompanha Na Liga Sabe o que eu estou falando Não é fácil É chato aí O Real Madrid O Real Madrid Empatou aí O último jogo Do Real Madrid Ganhou Vamos ver Contra o Sheffield Atuação Mas é um time Que ainda está Criando aquele lastro É um time muito jovem Média de 25 anos De idade Com o Jorginho Em campo Está criando aquele lastro Jogar duas vezes Por semana Mas cara O Arsenal está levando A temporada Novamente Aquele City Sabe aquele City Temporada passada Que ganhou a tripla Sabe aquele City Sabe Não é comparado muito não Mas é para dar um pouco De noção Aquele City Só engrenou Depois de fevereiro Depois das oitavas Da Champions Ali aquele time Embicou E foi campeão Então cara O City cresceu Na hora certa Também não adianta Você jogar o melhor Futebol do mundo Em outubro Novembro E dezembro E quando chega em março E abril Você pipoca Com quem isso aconteceu Ah Com o Arsenal Mike Drop Tamo junto É nóis Valeu Falou